Olá, olá galera, tudo bem? Então, cabelo cortadinho hoje? Ah, cortei hoje. É, o que eu vou falar pra vocês? Ah, sim, recado, recado, com o tempo que eu não dou recado pra vocês. Então, os exercícios, eu vou pedir pra vocês darem uma, aí, gradativamente, assim, darem uma leve acelerada nos exercícios do purol, que é o exercício 3. O 4 e o 5, né? O exercício 3, ele tá relacionado à lição 4, que é esse aqui, beleza? Esse é o exercício 3. E aqui nós temos, opa, cadê? Exercício 4 em cima e 5 embaixo, beleza? Então, eu vou pedir pra vocês acelerarem um pouquinho, isso. Meu Deus, que paguça desse negócio. Pra vocês acelerarem um pouquinho, ok? E... A gente tá fazendo 70, né? Então, eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte. Uma semana vocês fazem 75, na outra vocês fazem 80, tá? Aí, quando a gente voltar aqui a falar desse negócio aqui, do purol, a gente vai fazer em 85. Porque quando a gente voltar a falar disso aqui, a gente já vai fazer com aquele acorde de dó maior que vocês estão fazendo até hoje, correto? É aquele acorde de dó maior pra continuar fazendo, não é pra abandonar, tá bom? Então, basicamente, o recado de hoje é isso. Eu não sei o que eu faço agora, se eu enrolo um pouquinho, porque eu não sei se o YouTube vai deixar entrar como vídeo, ou vai botar naquele short, porque eu não quero que você vá pro short, eu quero que vá pros vídeos. Então, realmente, eu não sei o que eu faço naquele negócio. Então, eu não sei, realmente, eu não sei, então... Deixa eu ver... Ah, não. Então, eu vou mostrar pra vocês meus dois violões, por enquanto, vai. Tem um violão de sete cordas, um violão de aço e um pipiu. É o pipiu. Não, é piupiu, é pipiu. O que mais nós temos aqui, ó? Chapelão, lá, o chapelão de palha. Um contrabaixo, um mandolinho, um violãozinho infantil, ó. Um contrabaixo legal, né, da Janine. O Janine Arrow, né? O pessoal chamava de formigão. Tá sem corda ali, ó. A máscara do médico da peste negra, né? Uma certa pilha de livros aqui, porque, sabe como é que é? Quem estuda tem sempre uma pilha de livros, ó. Pilha de livros e pilha de livros. É aqui, ó. Mais livros, mais livros bonitos. E é isso. É isso. O que mais? Mais livros e mais livros. Então, basicamente, o recado é esse. Tá bom, galera? Então, eu espero que o YouTube aceite isso aqui lá nos recadinhos. Tá? Então, valeu. Até a próxima e... Até a próxima. Valeu.